Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil para Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. O T-Boy mostra um pouco do treino de Big Remy lá em Orlando, e Rafael Brandão recebe convite para ir para o Quai. Sebum posta vídeo treinando dorsal e densidade do atleta impressiona. Robert Thames aparece em atualização extremamente condicionado, o que esperar do atleta na Classic Fisica Olímpia deste ano. Mesmo que possa atualização e linha estética do atleta vem chamando atenção rumo a sua estreia nos palcos. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com descontos especiais para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra. Então, se estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dá uma conferida nos preços lá da Madrugão. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o atual bicampeão Classic Physique Olímpia Chris Bumstach, que postou hoje mais filha em seu Instagram um videozão treinando costas. E esse possivelmente deve ser o último treino de costas do atleta nessa preparação para o Olímpia. Rapaziada, se liguem na densidade e tamanho da dorsal do Sebum. Parece que o homem vai trazer costas ainda mais potentes em 2021. Grupamento muscular esse que já foi ponto fraco do atleta lá em 2019. Amigos, será bem interessante ver essa nova versão do Chris em 2021. Mas e aí? Vocês acham que ele caminha passos largos para o tricampeonato da Classic Physique Olímpia? Comentem aí. Falando em dorsal, rapaziada, se liguem nessa remada serrote que o Ítalo Hidney postou hoje em seu Instagram. Para quem não conhece o Ítalo, ele é um bodybuilder brasileiro que se destaca muito no quesito força, e é considerado como um dos mais fortes bodybuilders do país. Ele perguntou na legenda se alguém acertava o quanto de peso tinha ali. Rapaziada, supondo que cada anilha seja de 5kg, ele estava fazendo serrote com mais de 100kg. Aparentemente, temos ali 10 anilhas de cada lado na barra, e o Ítalo ainda faz o exercício com certa facilidade. Mas e aí amigos? Já deixa aí nos comentários qual foi o peso máximo que vocês já pegaram na remada serrote. E bora para o próximo tema. E voltando o papo para a categoria Classic Physique, agora nós vamos falar sobre Robert Thames, que postou esse vídeo mandando um mote muscular, ostentando uma densidade muscular insana, rapaziada. Ainda há muita incerteza sobre o Robert, como ele vai se sair nesse Olimpia pela Classic. Alguns dizem que ele pode brigar dentro do Top 5, alguns dizem que ele não consegue alcançar esse feito, mas o fato é que este ano ele venceu o Logan Franklin no Texas Pro, e semanas depois o Logan pegou um Top 3 em Ohio, vencendo o Brian Jones, que é o atual Top 5 Olimpia. Então, se a gente for olhar por esse lado, talvez Robert tenha sim potencial para figurar entre os 6 melhores Classic Physiques do mundo no Olimpia. Vamos ficar de olho na fera. Ainda sobre a categoria Classic Physique, bora falar sobre o Mezac Figueiredo. Para quem não sabe, o Mezac está em preparação para competir em novembro no Expo Super Show pela categoria Classic Physique, e essa será sua estreia nos palcos de fisiculturismo. A jovem promessa da Max Titano, hoje mais cedo postou esses stories que vocês estão vendo, mostrando uma linha extremamente estética. Sinceramente, o Mezac tem um potencial incrível a ser explorado, e tendo Júlio Balestrin como coach, podemos esperar ele fazer uma ótima estreia. Mesmo a Expo Super Show ser um campeonato de altíssimo nível, afinal, será de nível nacional. Bora ficar de olho no menino e em suas próximas atualizações. Amigos, e mudando um pouco de assunto, e agora falando sobre Rafael Brandão, recentemente o Rude Boy havia feito o convite para o Brandão ir passar uma temporada lá no Quiet, afinal o Rude tem um bom relacionamento com a galera de lá, e conseguiria facilmente esse projeto. E hoje, mais um fato nos leva a crer que isso realmente vai acontecer. O Rude Boy encontrou lá em Orlando o coach Abdulla, que é treinador da Oxygen lá do Quiet, e treina nomes como Brando Curry, William Bonnack e Aki Williams, dentre outros atletas. O Rude falou sobre o Brandão para ele, e o coach Abdulla convidou o brasileiro para ir para o Quiet. Já imaginou o Brandão treinando com Brando Curry, Holly Winkler, Bonnack e etc? Isso pode se concretizar, rapaziada. Lembrando que ele iria para lá apenas para treinar com os caras, pois ele tem total confiança no trabalho dietético do seu atual treinador, que é o Chris Assetto. Mas e aí amigos, vocês gostariam de ver o Rafa lá no Quiet? Comentem aí! Neste mesmo vídeo, Rude Boy encontra Big Remy, Chad Nichols e o Dennis James durante o treino do Remyzão, e comenta que o atual Mr. Olimp está incrível. É, meus amigos, todo mundo que viu o Remy pessoalmente lá em Orlando está dizendo que ele está muito bem, e parece que teremos mais um ano de sucesso dessa parceria Big Remy, Dennis James e Chad Nichols. Chad Nichols comandando a parte da dieta e protocolos, e Dennis James na parte de treinos. Todos estamos bem ansiosos para ver o gigante egípcio novamente nos palcos do Mr. Olimpia. Mudando um pouco de assunto, hoje saiu o vídeo pesado no canal do Horst, numa pegada bem motivacional, onde ele fala que finalmente decidiu a viver 100% como físico turista, buscar o Procard e batalhar incansavelmente para um dia competir no Mr. Olimpia. O vídeo foi gravado ali durante o treino de costas do atleta, e nós vemos que ele melhorou muito a sua dorsal em relação ao que vinha apresentando nos últimos anos. E agora, ele não está sofrendo tanto com lesões, que em 2019, mesmo ele tendo competido e conseguindo bons resultados, ele estava competindo lesionado. O Horst sempre foi um cara que se dedicava 6 meses ao esporte e 6 meses ao seu lado empresarial, e mesmo assim apresentava ótimos físicos. Eu confesso que estou curioso para ver a evolução que ele pode ter aí, 1 ano, 2 anos, totalmente focado no seu lado atleta. Vamos ficar de olho no físico que ele vai trazer no show da Romênia daqui mais ou menos um mês. E para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos deixar aqui para vocês um corte da conversa do Lucas com ele com o coach Rubens e o Caio Bottura lá no 1Cast. Neste corte específico, o Lucas comenta um pouco sobre como foi ser avaliado pelo Mr. Olimpia o Big Remi e falou que viu pessoalmente o shape dele. Lembrando que esse é o último tema do vídeo de hoje. Então, já fortalece no like, se inscrevam no canal e confiram aí o trecho da conversa. Então, você deve posar e você fala, meu Deus, você deixa o shape. Possei para o Big Remi, posei para o Big Remi e tal. Na hora que eu ia encaixando as poses, eu estava posando, não estava me vendo, mas eu estava sentindo as poses, o encaixe. Quando eu vi o vídeo e eu olhava, eu via a expressão dele. Uau. Good job. Espera aí, cara. Como que você consegue, como que uma pessoa consegue ter a oportunidade de sacar a peita e mandar as poses para o Big Remi? O que você fez? Tem dois caras nessa mesa que fizeram isso, hein, mano? É, então vai. Eu quero ouvir as duas histórias, é verdade. Ah, é? Ele avaliou antes. Ele foi para Dubai treinar com o Big Remi. Mas ele avaliou também antes do competir em 2019, lá na... Verdade, velho. Ô, Caio, eu vou te falar, velho. Não foi nada programado. Eu não procurei isso. O assessor... É, assessor, né, amor, dele? O assessor dele, que estava com ele. O cara veio até mim. Ele me viu. Eu estava com o Nasser ontem. É um bodybuilder do Kuwait, que competiu na 212, eu competi com ele. E aí o Nasser me postou e colocou, pra mim, é o campeão favorito. Caralho. Aí eu, opa, muita página repostou a foto. E eu vi que ele tinha visto, que estava lá a curtida dele. Eu falei, opa. E do cara. Quando eu estou na academia treinando, que está na recepção, eu vi o Big Remi. The Champion. Cumprimentei de novo. O que você achou dele, vendo ele pessoalmente? Você está louco. Eu vi o cara pousar, mano. Ele sem camisa? Sim. Opa. No banheiro. E aí, velho? Como é que ele está? E aí eu digo que o negócio está surreal. Espera aí. Ele está foda? Muito foda. Espera aí, mano. Espera aí. Você viu ele pousando mesmo, de cuequinha? Ele não mostra em lugar nenhum. Pois é. É, nem um olho. Então, só dá uns detalhes pra nós, por favor. Não, você está louco. Você não tirou uma fotinho não pra nós? Mano, o Big Remi está surreal. Ele está grande ou ele está mais... Grande, seco, denso, a pele colada. Sabe aquele aspecto grandulado? Grandulado. Você está louco. Aí assusta. Fenomenal. Eu tomei um susto. Você acha que ele leva, então? Eu acho que sim. Eu entrei no banheiro, porque assim, o cara falou... O assessor dele veio pra mim, falou de mim e tal. Aí ele falou bem assim, depois eu vou fazer você tirar uma foto com... Eita, Jesus. Nada, atende aí, porra. Big Remi. Na Spam Risk, não atende não essa bosta aí. É o Big Remi ligando. Imagina, Big Remi ligando, faço... E aí, o que que acontece? O cara foi e falou que eu poderia depois tirar uma foto com ele. Eu falei, beleza. Aí eu fui no banheiro fazer xixi. No que eu entrei no banheiro, ele estava posando. Aí eu parei, olhei. Falei, caramba. Aí o cara, que não podia filmar. Não, tranquilo. Aí eu olhei. Meu Jesus. Estava na expansão de dorsal de costas. É claro que assim, ele é da Open, 712 e tal. O quanto você se vê longe dele nesse momento? Rapaz, eu no Brasil e ele aqui. Ele em Dubai. Sério, mano. É muito diferente o bagulho. Surreal. O lower back do cara, mano. É algo assim, parece que pegou meu glúteo e botou embaixo nas costas dele, assim. Algo surreal. Eu olhei assim e falei, Jesus Cristo. Você viu ele treinar? Não, eu estava no cardio. Você acha que ele está melhor que no ano passado? Eu acho que sim. Eu vi por fotos e o que eu vi ao vivo superou tudo que eu já vi de foto dele. Ah, normalmente é assim. Mano, normalmente, pô. Não vê de perto a outra cena. Eu estou falando de um glúteo feito no... Talhado. Mano, eu tomei, foi um susto. Aí eu assustei, aí o cara... Aí eu fiquei meio sem graça. Não foi, amor. Saí do banheiro. Falei, mano, não vou ficar aqui não. Vai que o cara não goste. Aí eu saí. Na hora que eu saí, o cara veio atrás de mim. Viu? O assessor veio atrás de mim. Ei, com a mão, vem cá. Eu quero que o Big Henry foi. Aí eu fui, apertei a mão dele e ele falou, pode olhar aí.